E aí galera, hora do nosso vídeo sobre exercícios de velocidade média. Sempre lembrando, para quem está começando por esse vídeo, que a gente tem uma lista completa, uma playlist organizadinha, com todos os nossos vídeos do nosso curso completo de cinemática. Então quem quiser começar a estudar cinemática, começar a estudar física do primeiro ano desde o início, entra aí na playlist que está no link, que a gente organizou os vídeos para ti, assim você não precisa ficar pensando e procurando qual é o próximo vídeo, que vídeo eu deveria ter assistido antes, a gente fez essa mão para ti. Vamos lá então para o nosso primeiro exercício de velocidade média, que diz o seguinte, uma questão aqui preparada pelo professor Felipe Menegoto, a questão fala o seguinte, na Copa do Mundo FIFA de 2014, o Brasil teve o histórico jogo contra a Alemanha, no qual foi derrotado pelo placar de 7x1. Acho que vocês devem lembrar dessa partida. Nesse jogo, Tony Kroos foi eleito o melhor jogador da partida. Sabendo que Kroos percorreu uma distância de 12 mil metros em 90 minutos, é correto afirmar que a velocidade escalar média do jogador em quilômetros por hora foi de... Bom, então cabe aqui, já que é uma lista de velocidade média, cabe relembrar o conceito de velocidade escalar média, que é aquela velocidade que não leva em consideração o caráter vetorial. Durante uma partida, o jogador se desloca para vários sentidos, vai e volta para o campo, para cima e para baixo, nas laterais, corre ao longo da linha de fundo, enfim, o cara tem um deslocamento completamente aleatório. Mas, como ele quer a velocidade escalar média, a gente só está preocupado em saber o total da distância percorrida, o espaço total percorrido pelo jogador, independentemente da direção e do sentido desse movimento. Portanto, o 12 mil metros é a distância total, porque a velocidade escalar média, ela leva em consideração toda a distância percorrida, dividida pelo intervalo de tempo que durou o movimento. Se o jogador ficou parado, se ele não ficou parado, enfim, tudo isso conta. A gente não precisa saber como foi o movimento ao longo da partida, a gente só precisa saber a distância total percorrida e o tempo total. A questão é que, como o cara que preparou essa questão está me pedindo a resposta em quilômetros por hora, eu tenho uma distância de 12 mil metros, então, eu vou dividir por mil e a minha distância em quilômetros, porque eu preciso passar de metros para quilômetros para dar a resposta em quilômetros por hora, eu vou ter uma distância percorrida de 12 quilômetros. Então, vamos já aqui substituir na equação, a distância percorrida em quilômetros foi 12 quilômetros. E o tempo foram 90 minutos, que é o tempo de uma partida, desconsiderando os acréscimos, é claro. Eu tenho que passar para horas. Para passar minutos para horas, eu divido por 60, então, o meu tempo em horas é 1 hora e meia, 1,5 horas. 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia. Então, 1,5 horas, divido 12 por 1,5, e aí ficou barbado, ficou 8 quilômetros por hora. Essa é a resposta do exercício, um exercício bem tranquilo, para a gente começar e aquecer os motores. Está certo? Letra E a resposta. Vamos para o próximo. A questão 2, a gente pegou do Enem PPL, que é o Enem que é aplicado nos presídios para as pessoas privadas de liberdade. Diz o seguinte, a questão. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para o controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros. Bom, a partir daqui começam as informações relevantes para a questão. Por enquanto, foi só aquele texto que o Enem gosta de colocar para contextualizar a questão. Vamos começar a partir daqui a filtrar os dados. A distância entre os sensores é de 2 metros. E o tempo medido por um circuito eletrônico e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Então, eu tenho que calcular como resposta o tempo em segundos. Eu tenho a distância em metros. É uma distância relativamente pequena. E eu vou calcular a partir da definição de velocidade. Velocidade é igual à distância sobre tempo. O que eu quero é o tempo. Então, como é que eu vou fazer para isolar a variável tempo? Eu vou passar... Vou mandar o tempo lá para o outro lado multiplicando. Vai ficar distância é igual à velocidade... Vou botar delta aqui porque é um intervalo de tempo vezes um intervalo de tempo. E agora eu vou mandar a velocidade que está multiplicando. Vou mandar para o outro lado dividindo. Então, o intervalo de tempo é a distância dividido pela velocidade. A distância são 2 metros. Ok? 2 metros. E o limite de velocidade, que é a velocidade máxima que o veículo vai poder passar pela lombada, que vai registrar o tempo mínimo como se o veículo passar com a velocidade máxima, a lombada vai registrar o tempo mínimo para percorrer essa distância de 2 metros. Então, a velocidade é de 40 km por hora. Bom, aí a gente já tem que começar a desenvolver o cacuete de analisar as unidades conforme a gente vai resolvendo a questão. Eu não posso misturar numa mesma questão uma distância em metros e uma velocidade em quilômetros por hora, porque metro com quilômetro vai dar problema na hora de calcular. Como ele quer a minha resposta em segundos, porque está aqui pedido enunciado, eu vou passar os 40 km por hora para metros por segundo. Para isso, eu divido por 3,6 e a minha velocidade em metros por segundo vai ser de aproximadamente 11,1 metros por segundo. Eu, na conta aqui, vou até usar só 11 metros por segundo para facilitar a minha vida. A distância percorrida são 2 metros. dividido pela velocidade de 11 metros por segundo. Bom, e aí, uma dica para você não ter que te matar fazendo o cálculo, porque a gente tem alternativa, se a gente fosse arredondar essa velocidade para 10 metros por segundo, 2 dividido por 10 é 0,2. 2 dividido por 11 tem que ser um pouquinho menos, um pouquinho menor do que 0,2. Eu vou olhar para as alternativas aqui e vou ver qual é o número que está mais perto de 0,2. É o 0,18. Então, a minha resposta aqui tem que ser 0,18 segundos. Assim, eu resolvo a questão de cabeça, não preciso montar a conta, e se eu estiver fazendo um concurso, o Enem, se eu estiver fazendo vestibular, essa mãe aí me poupou tempo. Está certo? 0,18 segundos é a resposta da questão. Bora para a próxima. A questão 3 fala o seguinte. Conforme os dados da tabela, assinale a alternativa que apresenta a velocidade média aproximada em quilômetros por hora cuidado aqui com isso para a modalidade de nado livre 1.500 metros. Então, veja a tabela que eu tenho várias modalidades eu tenho atletismo corrida, tenho nado livre, atletismo corrida de novo, nado livre, volta de classificação de um carro de Fórmula 1. Cuidado, porque eu tenho na tabela duas linhas com nado livre, só que ele quer na questão que eu calcule para a modalidade nado livre 1.500 metros. Olha aqui. E eu tenho na tabela nado livre 50 metros também. Essa aqui eu não vou usar nado livre 50 metros. Ignora. Está certo? Vamos lá, então. Eu tenho que dar como resposta a velocidade média. No caso aqui, velocidade escalar média. Por quê? Numa prova de natação, o deslocamento acaba sendo zero. Como o cara vai indo e voltando, indo e voltando, ele termina a prova na mesma posição em que começou. O deslocamento é zero, mas a distância percorrida não é zero. Se você está com dúvida qual é a diferença entre velocidade escalar média e velocidade vetoral média, dá uma assistida no nosso vídeo sobre velocidade média. Aqui a gente vai falar de velocidade escalar média, mais uma vez, o conceito de distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo para percorrer esse espaço. A distância, não há dúvidas, são 1.500 metros. É a prova. Mas ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então, vou passar metros para quilômetros, eu vou dividir por mil e a minha distância em quilômetros vai dar 1,5 km. Certo? O tempo, eu tenho que passar para horas. Esse tempo aqui de 14 minutos 41,54 segundos, se eu for usar desse jeito, eu vou sofrer e como eu me amo, não quero sofrer, eu vou arredondar esse 14,41,54 segundos, 14 minutos, 41,54 segundos, eu vou arredondar para 15 minutos. Até porque, na questão aqui, ele fala velocidade média aproximada. Então, eu já estou aproximando a velocidade média arredondando o tempo. 15 minutos, para passar para horas, porque eu quero a velocidade em quilômetros por hora, eu vou dividir por 60. Isso aqui vai dar 1 quarto de hora, que são 0,25 horas. Nesse caso aqui, eu vou usar a fração, porque as frações são amigas das pessoas e elas ajudam a facilitar os nossos cálculos. Então, eu vou usar a minha amiga fração aqui, nessa conta, vou pegar a distância a 1,5 quilômetros e vou dividir pelo intervalo de tempo 1 quarto de hora. Não vou levar 0,25, porque isso pode avacalhar a minha vida se eu tiver que fazer conta com vírgula. Ficou isso, 1,5 dividido por 1 quarto. Isso aqui se resolve, se tu lembrar lá do ensino fundamental, divisão de fração é a de cima copiada vezes a de baixo invertida. Então, eu vou inverter 1 quarto para 4 sobre 1. 1,5 vamos fazer uma vírgula bonita aqui. 1,5 vezes 4 é 6. Qual é a unidade? Km por hora. Porque eu usei a distância em km, usei o tempo em horas. Está aí a resposta da minha questão 3. 6 km por hora. Letra B. Corre para o braço e vamos para a próxima questão, que a gente continua no próximo vídeo. Clica no link aí que eu espero vocês lá.